Ajudar a ABB e estar presentes num futuro próximo para 1 milhão de horas sem acidentes, pá! Ajudar a ABB e estar presentes num futuro próximo para 1 milhão de horas sem acidentes. Ajudar a ABB e estar presentes num futuro próximo para 1 milhão. Ajudar a ABB e estar presentes num futuro próximo para 1 milhão de horas sem acidentes.